Vou gravar só Agora que eu tinha botado um like and sub pra você ali Ah, é É assim mesmo Vamos lá então Vamos Let's go Tem oito caras Experientes O bazar é pequeno né Cassi A gente tá aqui gente Ai meu Deus Tá tudo bizarro aqui É, tem que esperar um pouquinho que já volta Fica quadra a quadra né Ai meu Deus Que isso? Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Tá quadra a quadra ainda Tudo? Não Geralmente ele fica assim no início Então vamos embora Podemos caminhar? Sim Ó o Cassi tá lá ó Onde? Onde? Aqui ó Vamos falar no jogo só Ao invés do score Pra fazer a imersão Meu Deus, tô dando uma granada aqui Vamos falar no jogo só? Como é que eu faço Como é que eu faço pra tirar o score? Me muta aí velho, você consegue? Tá, deixa eu vou tentar Porque senão eu tenho que tirar o quest da cabeça É, eu também Tá, a Roberto então sai da ligação Sai da ligação Ligação Pera aí, eu vou te remover E aí, estamos escutando o jogo aí? Oh yeah Roberto tá escutando? Oh Tá, a gente agora tá falando só pelo jogo Não é pelo discórdio, entende? Oh yeah Entendeu? E daí a gente pode fazer assim ó Entendi E aí Jimmy, cadê vocês? Aí a gente só consegue falar perto Como é na vida real Se a gente tá perto a gente se escuta Agora se tu vier com a mão aqui ó E segurar o gatilho Tu aciona o rádio e aí todo mundo escuta em qualquer lugar Que? Não Qual peito? No outro lado Lado esquerdo Aqui? É, eu tenho que me virar aqui ó Aqui ó Cadê? Deixa eu ver Desse lado aqui E daí eu tenho que largar a arma Não precisa largar a arma Sim Aqui? Isso Aperta o gatilho e tu vai escutar um barulho daí Aperta o gatilho Aqui Tá vendo? É igual um rádio não, tu tem que apertar Tu vai escutar um barulho e aí todo mundo vai te escutar E aí? E agora? Agora sim Tu tem que apertar pra falar Aí tu larga e a gente vai parar de escutar Ah tá Entendeu? Porque ó Assim a gente fala ó Daí se eu for pra cá ó Vai ficando mais... Tá ficando baixa a minha voz agora? Tá me escutando ainda? Tá me escutando? Tô Ó, se eu for mais longe ainda ó Fica bem difícil de me escutar ó Aí eu chamo o rádio aqui e a gente consegue falar onde tiver entendeu? Entendi Entendi E tu me escuta? Normal E tu me escuta? Tá Só... Só não fica segurando o botão ali né? Só segura quando for falar e quando terminar de falar tu larga E onde é que foi o Cassio? Tu consegue ver... Ó, o Cassio já eliminou todos Oh yeah! Roberto agora tu vai ter que... Vai ter... Desmuta a gente Não, peraí Desculpa Roberto Desmuta Desmuta Calma Aí ó... Que agora a gente só tá pelo jogo entendeu? Desmuta todo mundo que agora a gente só se fala por aqui Vou botar 12 tá Cassio? Eu vou botar o telefone de ouvido aqui Se precisar falar Se precisar falar Se precisar falar pelo Discord me avisa Tá, beleza Peraí Desmuta tá Entendeu? Porque daí agora a gente tá falando só pelo jogo Eu escutando Aham Normal Tá Não tá Vou botar 12 tá Cassio? Bota Bota o quanto quiser hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde é que vocês estão? Tá lento aí ou tá bom a imagem? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom? Então tá Sele Não acredito Não acredito Morri, tô aqui no chão Dentro? Boa É, eles estavam lá dentro Mas eu acho que tem mais lá Ué, alguém derrubou o tablet aqui, viu? Viu? Foi o cara, seu amigo Quem é que se meteu na minha frente aqui? Eu, mas eu... Por acaso o senhor perdeu isso? É, foi uma granada, hein? Aí não tem muito o que fazer Vocês não morreram? Sim, ele jogou uma granada Todo mundo morrer? Sim Ah, eu não tô ouvindo a Roberto Bacana, gente Ah, ele tá falando normal, Cassi Mas deve ser o erro no jogo É, ele jogou uma granada, a gente não viu Ah, que coisa Tem como a gente jogar uma granada neles também? Tem, lembra que eu te ensinei ontem Tem, lembra que eu te ensinei ontem? Você foi uma granada, eu só tenho de fumar Eu nem lembro mais Que isso? Tem que se abaixar, viu? Quando começar o tiroteio A gente que tá vindo Eles estavam ali atrás Vamos aqui, ó Cassio Mostra aí pra ela Como é que faz pra se abaixar e coisas Olha o Cassio Olha, tá vendo? Ele se abaixou agora fisicamente lá Eu vou bater no... Eu vou coisar no fio Então não faça O fio aqui atrapalha Não dá atira aí, galera Pra vocês terem visão a longa distância Tem um aqui, ó Granada Granada, granada, granada Matei, um Matei o último Boa Ó, tem uma granada aqui no chão, ó Ah, não deu tempo de explodir Não consigo baixar Só se eu acho que eu... Porque o fio atrapalha O fio tem que colocar em... Atrapalha muito pra fazer isso Tá me ouvindo? Não começa, não começa Tá, não, não vou começar O fio atrapalha muito pra fazer... Pra ficar abaixo... Ficar abaixada É, tem que arrumar depois melhor, né? Sim, porque eu não consigo É, eu não tô ouvindo a... Não consigo É, mas isso é bug no jogo, Cassio Eu tô escutando ela normal Cara, cadê o escudo? É suporte ou é... Can you hear me okay, Antonio? Não, inglês não Não? É, eu não sei qual que tem escudo, Cassio Tem como prender o fio assim Mais pra cabeça? Vambora Tô brabo agora Tem como prender o fio pra cabeça? Ah, tem que ver aí o que fazer Algum jeito, dá Por enquanto eu não vou abaixar Meu Deus, Cassio Que isso? Tô brabo Pistola e MPG Levei dois lá Tem mais um aqui Granada Droga Droga, levei Roberto, vai ter que salvar nós dois agora Meu Deus, derrubou a selinga no chão Roberta Meu Deus do céu Foi doloroso ver isso Sério, foi doloroso ver isso aí Foi triste isso Sim, ninguém mandou vocês morrerem Sim, o Cassio atirou com o negócio na parede Eu fiquei nervosa, peguei tudo errado Sim Eu atirei com o negócio na parede Claro, tô, atirou com o RPG na parede Ah, então foi granada, então Ah, bom Que burra Não se mata, então A gente não faz o propósito Eu não lembro como é que joga a granada E quantas granadas a gente tem, cada um Ah, tem que equipar ali Agora vai ser difícil explicar como faz Eu queria só Ok Mas eu já entro com uma granada, pelo menos? Eu não lembro, acho que a gente não botou granada Não Eu te dou uma aqui quando começar Ok, no jogo Não O Cassio não tá pronto O Cassio é foda Calma, calma É, é Pera que é mesmo Beleza, bora Vou tentar outra ideia Que maluco Vamos lá Vamos Não mando Aí, ó Sniper 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 Vá 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 Tô ali, Roberto, porque não atirou nele. Morri também, Cassio. Não sei aonde. Eu tô aqui morto. É... não é fácil, hein? Vocês acharam que ia ser fácil? Claro, achei. Eu tenho que aprender a pegar melhor a seringa. Qual que pega a seringa? É com o Grab. Eu sempre confundo, o Grab é o do lado. É o do dedo de baixo. É a lateral, né? O Grab é o do dedo de baixo. Só com ele, não precisa apertar o outro. Ready. Peraí. Nossa Senhora. Eu sei que você está aqui. Vocês estão vivos ainda? Nossa, os dois morreram, hein? E isso foi É, é que deve ter bugado aí Vamos Não, não tem como ela te mutar Hum Vamos lá Para que ela... Pronto 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 ele aqui ó socorro revive ele meu Deus o 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 sobe mais aqui ó sobe mais aí ó tem uma posição boa sai daí sai daí eu avisei o 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 e não vem aqui na escada também a subiu um mas eu peguei o 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 agora a gente vai chegar no ponto de segurança ali o o vamos subir aqui vamos subir aqui tem que se abaixar agora aqui viu o 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 era por outro lado deixa eu pegar um o Marksman aqui eu não consegui fazer esse negócio de correr eu fico segurando o botão não, é uma vez só que tu aperta aí ele vai começar a correr sem parar, até que tu pare de andar aí tem que fazer o mesmo procedimento de novo é um toque só eu não consegui fazer isso ah, eu coloquei no início do Outer Edge, tá ligado? mas tu tá sempre correndo acho que é melhor entendi depois tu me ensina isso então você não coloca sempre aliás, eu tiro sempre correndo se você tem náusea de correr senão não tem sentido eu não eu não tenho vambora tá de sniper? tô high ground aqui, ó nice nem tô vendo os inimigos ele tá atirando na gente ali, ó Jesus o cara está lá em cima do hotel deixa eu tentar me é aquele cara ali só vai acabar com as balas e não vai dar certo aquele cara matou nada cara, esse cara está vivo lá aí agora foi, agora foi foi você ou fui eu? não sei fui eu, acho que fui eu ai acabou minha bala alguém morre acabou minha bala como acabou? não dá para pegar o... o tambor dela dá não é o sniper? dá para pegar o tambor dela como assim? pega o tambor dela, pede um tambor dela um recarregador dela é um tambor meu ah o da roberto quero isso isso ai olha ai cara, que baita ideia a galera faz isso direto cara você não viu o americano lá jogando com a gente que ele pediu o tambor? então é para isso lá olha eu estava de sniper e ele falou ah alguém tentou emprestar para ele e tal então o cara... cara que doideira, eu não estava renderizando o inimigo quando eu coloquei o zoom renderizou nossa, nós temos juntos atiramos juntos atiramos juntos e ele tem um zoom maior ainda aqui né Eu devia ter pego esse aí, só que eu tô sem o... Vocês estão deitados no chão? Aham. E eu tô sentado. Sentado? Eu tô sentado no chão. É, eu sentei no chão. Você vai ver se eu consigo ficar sentado. Ai, meu Deus. Foi mal. Pronto. Porque eu não sei onde é que eu tô. Faltam mais dois ainda. Eu acho que dá pra gente tentar avançar pelo lado, né? Já matou. Deu, matei três. Já matou, Antônio. Nossa, três? Tinham ali? Tinham. É que eu tô de luneta. De luneta? Daí dá pra ver. Ó, experimenta, ó, pra tu ver. Como é que eu pego? Como é que eu pego? Cadê a arma? Cadê ela? Tu pegou ela? Sumiu. O que que tu fez com a minha arma, Roberta? Sumiu. Sumiu. O que que tu fez com a minha arma, Roberta? Roberta. Eu sei, cadê? Me dá uma outra arma. Me dá uma outra arma. Não, tu sumiu com a minha. Essa aqui é minha agora. Te vida. Tá, me dá uma outra. Meu Deus, Antônio. Mas o que que tu fez com a minha arma? Me dá uma outra. Não, me dá uma outra aí, a tua. Não, eu vou de... Que que tem no coisa. Não, eu vou de coisa aqui. Mas eu não entendi. Tu sumiu com a minha arma. Não sei. Não sei onde que foi. Cadê a tua, Cássia? Cássia, a Roberta sumiu com a minha arma. Tem dois ali, ó. Do lado do prédio. Eu não tô conseguindo sair. Do lado do prédio? Do lado do prédio. Cadê a Roberta? Roberta, não esquece. Põe o microfone. Vamos avançar. Vem, avança. Eu tô subindo na torre central aqui. Roberto, avança. Não dá pra te escutar falando, viu? Eu tenho que usar o rádio. Tu não conseguiu usar o rádio, viu? Tu usou o rádio? Não, uma vez só. Ah, tá. A gente não tava te escutando. Cadê o Cássio? Olha no tablet, tu vai ver. Não dá um. Tem que eu pegar a munição normal, Cássio. Eu tô com a G3A3 aqui, só que com o Sniper. Tem que não precisa pegar a munição de 100 rounds e botar nela. Tem? Como? Eu saiba bem. Como é que fugiu? Como é que fugiu? Como é que perdeu a tua arma? Ah, eu não sei. Tá gravado ali. Tu pegou e sumiu. Não. É? Simplesmente sumiu. Se a pessoa pegar e soltar, ela sumiu. É, acho que foi isso que ela fez. Não, não sei. Tô brincando. Falta tudo, hein? Tá, mas eu tô tentando pegar no... A de 100, mas não dá, viu? Pode usar o G3 que eu te passo um tambor. É? Aham, eu te passo um tambor. Eu também posso te passar. É, então. Tá. A gente tá com... 600 munições e você tem as suas ainda. Aí se você quiser usar... Já muda pra tambor e você mete bala de Sniper. Você que tá com o seu... Do um Spock aí. Tá, eu não peguei a... Demora muito pra acabar. Eu não peguei a P. Aí agora eu tenho um pouco mais. Não, não. Não tem pena pegar a P porque eu acho que não carrega pra... Pelo amor. Aqui, ó. Eu tô cheio agora. Eu tô cheio aqui agora. Eu tenho três. Não, mas é melhor pro Caco, só tem 20. Gente, a gente tá desprotegido aqui. Roberta, segura aqui pra mim, ó. Roberta, segura. O que é? Cuida aí. Cadê, Cássio? Agora dá pro Cássio. Ó, Cássio. Pronto. Bom, dá pra guardar. Vamos, gente. Vamos. Vamos pra cá, pra esquerda. Ó, o Cássio foi pro outro lado. Pra direita, tá. Não, pode ir pra esquerda. Eu só tô olhando aqui. Então, vamos olhar pra cá, pra ver como é que tá. Lá, tô vendo dois, ó. Lá, tô vendo dois, ó. Ó. Lá, tô vendo dois, ó. O que é isso? 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 Tô aqui na tendinha, numa tendinha aqui, onde tem os tapetes. Pega o tablet nas costas que tu encontra a gente ali, a posição do mapa. O tablet nas costas. Ah, entendi. Mas eu vou ficar aqui. A área de avião de vocês estão? Eu não tô enxergando ninguém aqui. Ai, você está no chão. Meu Deus, eu vou cair. Tô aqui. Cadê o Cassio? Ah, tá ali, ó. O Cassio tá ali em cima, lá. Não vai me matar, tá, Antônio? Eu? Por que que eu ia fazer isso? Sei lá. Eu acho que a gente tem que avançar, né? É, eu tô tentando ver aqui se tem alguém, mas eu não tô enxergando ninguém. Eu não achei ninguém, eu só vi os poucos, né? Tem mais três só. Achei. Devei um. Vou ficar abaixado aqui na tua frente, ó. Boa. Boa. Ganhei o tiro lá da direita, da nossa direita, eu acho. Aham, tá mentira, eu não vou dar. Eu vou levantar rapidinho. Vou ter que levantar. Mais um só. Achou, Cassio? Não, eu dei o tiro lá da direita, eu vou ter que nos virem, nos virem, nos virem, e virem. Deu, eu levei o tiro. Eu vou ter mais 28. Tudo bem. Eu vou ter mais 28. Nossa, ficando com muito sono Começou já, começou Esse é muito legal mesmo É que a gente só jogou contra a máquina Isso aqui é meio sem graça, né Tem que jogar contra outras pessoas Sim, deve ser legal mesmo Ok, fica bem mais difícil Tem que treinar esse aqui que está bem dominado Quando esse aqui estiver bem dominado Ali, olha O que é que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não... é morrendo todos tá no experiente tá no experiente pesadão aquele 11 ali que eu matei 11 pessoas até tá ruim assim não tem como ficar fazer muito movimento aqui onde eu tô é, tá pegando jeito deve ser legal jogar de equipe mesmo quem é que tá demorando? oh, perdão, perdão adivinha, sempre é o caso sempre é o caso eu tava viajando aqui olhando as armas nem li que já tava pra rodar nada, eu vou dar tiro em você aí você vai ver vamos entrar na casinha aqui de sempre vamos entrar na casinha aqui de sempre é, a gente morreu morremos mesmo porque a gente entrou num lugar que já tava bem na frente de todo mundo ó, morreu ah, eu tô com inferno vamos acabar esse mapa aqui, Deidão esse mapa é legal ou esse é outro, não era o que a gente tava jogando? hum, esse mapa é o mesmo de antes vamos subir aqui na casa essa casinha é boa ali vamos lá vamos lá vamos lá Deus, é ruim aqui Aqui pra trás, aqui pra trás tá lindo Tem um ali, gente Não gruda o dedo assim, senão tu vai gastar logo as balas, tem que ir devagarzinho Já me empolgo? Pois é Ai meu Deus, tem uns ali Cássio, tá ferido, né Cássio? Tem uma injeção aí Não, não Não Ele vem aqui Tô bem, cara já Tchau 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 Nossa O que que foi isso? O que que foi isso que tá fazendo? Roberta Tô levando tiro, tô levando tiro Roberta Não sei da onde Pois é, eu também não sei da onde a Roberta tá parada aqui Ali Ele tá renderizando, velho Roberta Não consigo ver onde tá vindo Eu também não tô vendo Eu também não tô vendo A Roberta tá Tá, vou olhar pra lá Ah, lá tô vendo um Deu Boa Mais dois só Ué, Roberta, saiu? Saiu Edinburgh Não, saiu Não, não precisa Matta Linda Matta Nica Vamos lá. Um extra, hein? Acabei. Boa! Boa! Bola, saiu mesmo, ó. Boa! Eu vou ver lá o que houve então, mas acho que é isso, né, Prime? Beleza, cara. Valeu pela jogatina aí. Tá, valeu, cara. A gente vai falando então. Um abraço aí. Valeu aí pela paciência. Valeu, cara. Abração. Boa noite. Imagina, tava massa, velho. Valeu.